Música Preservar o meio ambiente é uma das maiores preocupações da sociedade contemporânea e isso inclui a Unicamp também, que recebeu em setembro o programa Proteção das Águas, Opção pela Vida, iniciativa para a preservação do aquífero Guarani, idealizado pelo Museu de Mineralogia Haitiara. O aquífero Guarani é um dos horizontes que contém água subterrânea no subsolo do estado de São Paulo. Na verdade, não pega só o estado de São Paulo, ele se estende por todo o sul do Brasil, pega um pedaço da Argentina, um pedaço do Paraguai e do Uruguai. Então, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, foi feito um projeto internacional chamado aquífero Guarani e esse projeto do aquífero Guarani tentou estudar as reservas, as características em cada uma das nações e promover em cima disso vários estudos geológicos. E o museu, ele tem esse debate, esse discurso, essa construção social do discurso da geosciência, essa narrativa que conversa com o meio ambiente, conversa com o urbanismo, conversa com a conservação do patrimônio geológico. Então, o aquífero Guarani, ele está muito ligado com a estrutura que a gente trabalha dentro do museu. E hoje, mais contemporâneo dentro da construção social dos museus, é o museu sair também, ele saído da sua estrutura física. O museu pode e deve ir ao encontro das pessoas a partir da sua narrativa. Construímos esse trailer e construímos um trabalho com uma inspiração na pedagogia Waldorf também. O museu, ele está próximo de uma escola Waldorf e essa pedagogia, ela trabalha sempre muito em conjunto com os três sentidos, que é o sentido do pensar, do sentir e do querer. Além da exposição, o programa conta com uma apresentação de teatro e oficina de artes. que os alunos puderam ter um contato mais próximo com uma técnica diferente. Essa oficina chama oficina com pintura terra, que ela quer promover uma experiência com esses jovens com o que há de mais primitivo na expressão humana, que é a forma que o homem do paleolítico se expressava. E além do mais, você oferecer uma tecnologia que é tão à mão e é tão disponível, que é simplesmente terra com água e um aglutinante. Esse espetáculo curto, de 20 minutos, ele conta a história de dois primos que se reencontram depois de muito tempo. e ele está vendo um álbum de fotografias antigas, só que as fotografias são antigas mesmo, que contam... e aí as fotos contam a história da formação da terra e, mais especificamente, do aquífero guarani. Uma devolutiva que a gente teve agora mesmo, né, sobretudo apresentando aqui na Unicamp um geógrafo, né, que tem especialização em geologia, ele disse que nunca tinha visto, de forma tão lúdica, ser explicada a formação geológica da terra. Então, a gente ficou muito feliz, assim, com essa devolutiva, né. Com explicações acessíveis, o projeto surpreendeu os alunos de ensino médio e pós-graduação do Instituto de Geosciências da Universidade. De uma forma muito informal, os alunos podem compreender um tema tão difícil e as nomenclaturas tão difíceis, né, de uma forma muito lúdica, muito salutar e eles, assim como eu, sairão enriquecidos de conteúdo. Eu não sou daqui do estado, né, eu sou do estado do Amazonas e a gente já ouve bastante falar do aquífero desde então. E essa é a iniciativa do projeto para levar esse conhecimento para várias cidades, incluindo vários alunos, eu acho muito válido. E a quantidade de conhecimento também que vai passar para esse pessoal que é mais jovem, que ainda está descobrindo a terra como um todo, né, então isso é muito válido. A mãe terra é tão velha que não se encerra numa era só Sua história é tão longa que na minha cabeça chega da nova E toda essa lava cobriu o planeta por todo lado E o deserto ficou por debaixo desse basalto soterrado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri